Alegria de pobre dura pouco, cara, a caminhoneta deu pane mesmo, tamo na beira da estrada, tamo aguardando o guicho e justamente na hora do jogo do Brasil. Oh meu Deus, eu tô indo pra assistir o jogo e agora acontece tudo isso, mas o guicho tá chegando aí, tomara que o guicho chegue logo, ó, eu vou fazer fica pro guicho chegar logo, pra dar tempo de assistir o futebol ainda. Mas tem que assistir o jogo do Brasil e ver o Brasil ganhar, tá louco meu, olha que situação, é por isso que eu protesto, eu tô sempre protestando, mas fazer o que? Vamos aguardar o guicho e assistir o jogo do Brasil. É isso aí, então vamos esperar o guicho lá, né? Tá meio demorado, mas tudo bem, né? Vamos fazer o que, né? Daqui a pouco já terminamos.